Gente, olha aqui no resistir, olha o tanto que é lindo aqui esse lugar pra andar, ó, esse coqueiro lá embaixo. Ah, isso aqui é uma benção pra andar, esse gramado aqui, ó, tá escuro, né, gente? É porque tá sem sol hoje, tá meio nublado. Tanto que é bom de andar aqui. Esse gramado aqui, super macio pra andar, ó, tanto que é gostoso. Muito gostoso de andar aqui, muito maravilhoso. Ali tem uns aparelhinhos, avenida aí, ponto ônibus. É assim, da minha casa aqui já é uma caminhada, viu? Moro aqui perto não, é longe, hein? É uma benção aqui pra vir, muito gostoso. Uma delícia, olha isso, que maravilha. Bença de Deus. Agora imagina uma tataruga correndo aqui em volta desse campo. Um tiquim, né? É eu. Ai, gente, é muito bom. Vamos distrair, vamos passear, vamos andar. É muito bom, é gostoso. Bora, meu povo, bora, bora. Bora caminhar, gente, é muito bom, é muito bom, é uma delícia. Bora, levantar cedo não é bom não, mas depois que a gente levanta é muito gostoso, tá? Vocês tenham um bom dia. Que Deus abençoe a vida de vocês. Tá meio escuro, né, quando vira assim, né? Tá escuro, pra cá tá mais claro. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus, viu? Fiquei com essa imagem linda, bonita desse dia, glorioso. Diz que vai esquentar, né? Diz que vai dar 31 graus aqui em São Paulo. Mas que Deus abençoe. Mas a Bíblia diz que quem dá a última palavra é o Senhor. A última palavra, ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. É. Então, Deus quem sabe, tá? Deus abençoe o seu dia e que te deu muitas bênçãos e vitórias. Já, já a gente se fala em nome de Jesus.